E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Temos mais um vídeozinho PVP, maluco, mora desperta malaco de Dark Souls 3, só que hoje começando uma série nova que se chama Trollagens. É isso mesmo, o nome da série. A primeira trollagem que eu vou fazer é a trollagem da surpresa desagradável. Então eu vou fazer um top 8 das melhores surpresas desagradáveis, que consiste no quê? Eu vou com o meu personagem normalzão aqui, com as mãos vazias, e começo a lutar só no soco mesmo. Até que vai chegar um momento que o cara vai se sentir um pouco mais confiante e vai me dar ataques óbvios. Nessa hora que ele me der ataques óbvios, eu dou uma parryada, dou um parry e saco a minha arma da mão direita muito pesada, muito forte. A intenção é matar num hit o cara no parry e depois o riposte. Esse tipo de vídeo dá muito mais trabalho do que as gravações convencionais de PVP, por isso eu já peço com você, se você curte esse tipo de vídeo mais trabalhado, que você já deixe o like a partir de agora e dê sugestões de novas trollagens que eu posso fazer com o pessoal. Beleza? Vou mostrar aqui como é que tá a build. É um 40x40, quality build e Machado Grande Cavaleiro Negro mais 5. É assim que a gente vai. Beleza? Então bora lá! Uou! Que comecem os Jogos Olímpicos Tática DS 2018! Seguinte pessoal, primeira pelejinha, ela é intitulada de atração fatal porque eu fiquei usando bastante um movimento bem chato que eu acho quando usam contra mim, que é o backstep. Você simplesmente apertar o bola e dar um passinho pra trás. Eu fico revoltado quando começam a fazer isso comigo porque não é uma coisa comum e muitas vezes nos confunde. E quando você está fazendo backstep, perceba que a agressividade do inimigo fica muito mais alta quando ele percebe que você tá usando desse artifício. Por isso, a atração fatal. O cara fica doido pra te acertar um combo, um golpe em cheio. Ele tá com o crucifixo do Rei Loco. E foi na tentativa aí de terminar com a peleja que ele se surpreendeu com o nosso Machadex. Muito bom! E aqui na sétima posição temos a Katana Caçadora. Ele não tava muito utilizando esse primeiro golpe que ele fez. Eu acho que ele já percebeu que eu tava tentando dar o parry a qualquer custo desde o início. Afinal, é muito estranho você ver um cara com as mãos vazias. Isso significa que ele tem alguma coisa na manga normalmente. Algumas pessoas não percebem isso, mas outros já ficam espertos. Percebam que ele trocou de arma. Ele parou de fazer o R1 quando estava fazendo a corridinha. Que, sem dúvida, é o golpe mais fácil de se aparar. Ele já tava espertão. Ele fez mais uma vez, hein? Se arriscou bastante. Mas aí depois ele veio, muito obviamente, e tomou no Rabicló. A número 6 da lista é bem fácil de se compreender o nome auto-explicativo. Afinal, é o tempo recorde. Record, raramente isso acontece na primeira tentativa de corridinha R1 de katana. Peguei ali o nosso adversário. Tempo recorde número 2. Não foi tão rápido quanto a outra, mas foi contra a mesma pessoa, só que em outra arena. Sacanagem. Depois eu lutei várias vezes contra esse maluco. Ele não caiu mais nenhuma vez na minha estratégia. Mas essas duas primeiras ele caiu, sim. Número 4. Grande espada roladinha R1. Como a gente sabe, ou não sabe tanto assim, afinal não tenho total certeza do que eu tô falando. Mas eu acho que com essas armas muito grandes, quando seguradas em duas mãos, não tem como você aparar na maioria dos golpes. Porém, nas espadas grandes, armas grandes, quando você dá a roladinha R1, que foi o caso do parry desse maluco aí, aí tem como sim dar a parada. E é um golpe bem telegrafado. Dá pra você sentir quando o cara vai fazer. Ele já tinha feito o movimento uma vez, dessa vez aí, aí que eu tive a dica de onde que eu conseguiria o parry. E foi na próxima mesmo. Eu já fiquei espertão e deu pra pegar. No terceiro lugar da lista, temos um usuário de Coração Valente. É uma das melhores armas. Essa arma aí é bem agressiva. E normalmente o pessoal que usa essa arma vem pro Bumba meu boi mesmo. E é disso que eu me aproveitei. Se você chegar muito perto do cara, normalmente ele vai já lascar um golpe fraco ali, que é onde a gente pega o parry. E por incrível que pareça, esse cara foi o único que tinha HP suficiente, resistência, conseguiu sobreviver à investida do Machado Grande de Cavaleiro Negro. Ele ficou só com um pouquinho de HP. Ele ainda tentou fazer alguma coisa contra mim. Mas aí deu pra finalizar, dando um combinho com o soco. Em segundo lugar, Coração Valente, ou Coração Surpresa, número 2. Mais um maluquinho que estava usando a Coração Valente. Esse estava com a armadura do Dragão Slayer Arnstein. Muito bonita, por sinal. É uma build que eu já usei aqui no canal. Acho que foi exatamente desse jeito que eu usei a build. É muito boa mesmo essa arma, juntamente com essa armadura. Combina bastante o estilo deles. E vamos ver aí aonde que eu consegui achar uma janela de parry. Olha, fizemos a mimetização. Pareceu que eu estava no espelho lutando contra o nosso parceiro. Obviamente que no meio dessas lutas aí, uma em cada cinco, mais ou menos, que eu consigo fazer a surpresinha. Essa foi uma delas. Por isso que não dá pra eu narrar ao vivo nesse tipo de vídeo. Porque senão eu vou morrer narrando vários vídeos que vão ser descartados. Isso vai ser muito chato, sendo que eu tenho que gravar com a janela fechada aqui, tudo fechado, pra pegar um áudio bom. E assim desse jeito, fica muito melhor pra mim poder analisar as lutas depois, na verdade. E até que enfim chegamos no número... Não é exatamente aquele parry mais bonito, mais elegante de se fazer. Nem tão surpreendente assim. Mas foi contra um maluco que entendeu a brincadeira. Ele começou com a espada grande de Gael, me deu um combo de três, que gastou mais da metade do meu HP. Sendo que eu tô com armadura de cavaleiro, que é resistente até. Aí ele tomou uma ali no contra-golpe e falou, quer saber de uma coisa? Vamos entrar na brincadeira. Demorou então. Aí ele colocou ali nada nas mãos. Ele tirou a espada da mão e veio pro Street Fighter mesmo. Veio pra briga de rua. É Ryu versus Ken mesmo. E vamos ver o que vai acontecer. Só faltou os Hadouk e os Shoryuken. Porque o resto tava tudo acontecendo da mesma forma. Ele tem lágrimas de negação. Percebam que ele tem lágrimas de negação. Uma coisa que pode atrapalhar bastante quem quer matar com o parry num hit só. Dar hit kill no parry. Porque no último hitzinho que você der, se ele ainda tiver um cun de HP, a lágrima de negação vai salvá-lo ainda. Aí no caso ele já tava com pouco HP quando eu dei o parry. Por isso que a gente conseguiu ganhar. Fora isso eu tô com o anel de Vespa que faz o movimento ser triplo. A animação do parryzinho. Por isso que deu tudo certo. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade deste vídeo e do formato dele. Com o tempo a gente vai evoluindo aí na edição e tudo mais. Ainda mais que tá pra chegar o PC novo. Isso vai me permitir que eu edite muito melhor as coisas. Sem ficar travando os programas e tudo mais. Já quero agradecer de antemão todos que colaboraram aí. De qualquer forma para a vaquinha do PC Gamer. Em breve vou trazer mais notícias sobre isso. E quero deixar bem claro o que eu não enfatizei durante o vídeo. Que é a utilização do anel de Vespa. Use-o para aumentar 30% do dano crítico do parry e reposte. Tá certo? Sem ele não ia dar certo a nossa trollagem. Então fica aí a dica do anel de Vespa. Porque o parry fica muito bonito com ele. Tá certo pessoal. Então é isso. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Falou e tchau. Tchau.